Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante e a gente começa perguntando pra você, quem é que sonha muito? Quem é que sonha bem pouquinho? Vocês lembram dos sonhos quando acordam? E os sonhos que vocês tem assim, faz sentido? Ou é aquela coisa meio que sem pé em cabeça, tudo isso meio que misturado? As duas coisas? Quem lembra, então você lembra da maioria dos seus sonhos? E quem aqui não lembra de sonho nenhum? Então não sonha ou não lembra? Essa é a questão. Eu lembro a parte. Eu lembro de só algumas partes. E alguém aqui já teve algum sonho que depois meio que aconteceu mesmo? Tá? Então... E alguém, o que vocês acham? Que os sonhos vêm do espírito ou vêm do corpo? Quem tem palpite? Quem tem palpite? Quem tem palpite? O corpo não tem nada a ver com esse salto? Só precisa descansar. A gente sai e sai. E aí vai. Só sonha. Bom, tá. Então hoje nós vamos falar, né? Obviamente sobre o tema do sono e dos sonhos. E a gente vai especificamente, então, falar um pouquinho sobre o que que o nosso espírito faz enquanto nós estamos dormindo. E o que são os sonhos? De onde que eles estão? Acho que a maioria das pessoas aqui tenta adivinhar os sonhos, né? A gente sempre tem essa curiosidade. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho se isso é possível e se eles realmente tem um significado específico. Então vamos começar um pouquinho falando sobre sono físico, né? Então o sono físico que a gente dormir é de extrema importância. A gente não consegue viver sem dormir, né? Então durante o sono o nosso organismo físico continua funcionando pra preservar a nossa estrutura cerebral. Mas a gente ao mesmo tempo que está preservando essa estrutura cerebral e a nossa saúde é pra isso que a gente então precisa dormir pra que a gente consiga descansar essa parte física. E também serve pro crescimento físico. No caso de crianças e adolescentes, nós temos um sistema hormonal noturno que quando estamos dormindo o nosso corpo secreta o hormônio do crescimento. E a saúde mental. Quem é que consegue funcionar bem sem dormir? Quem é que consegue funcionar bem sem dormir? Então às vezes a gente pode ficar uma, duas, três noites sem dormir. Principalmente quando a gente é jovem, né? Quanto mais jovem mais consegue ficar sem dormir. Depois a gente faz uns dez horas da noite e acorda quebrado no outro dia, né? O corpo já vai ficar mais necessitado. Então a saúde... A saúde mental é também... O nosso cérebro passa por um processo de limpeza mental mesmo dos pensamentos do dia a dia. Pra que todos aqueles pensamentos que causaram tensão e estresse possam ser limpos, aliviando a nossa mente. Como mostra aqui mais ou menos na foto que vai lá com a maçorinha, tem até aspirador de pó. Vai limpando tudo ali no cérebro, né? Então a nossa qualidade de vida, ela está estritamente ligada com a qualidade do nosso sonho. Porque a gente realmente não conseguiria fisicamente funcionar se a gente não pudesse dormir. Então se a gente tem uma noite de sono boa, a gente acaba mais disposto. Se a gente tem uma noite de sono ruim, a gente pode até se envolver no acidente porque não está funcionando direito. Enfim... Então se a gente realmente não dormir, a gente pode até morrer. É certeza que a gente vai morrer. É uma questão de tempo. Então é uma necessidade que a gente tem de dormir. E quando essa necessidade... Então é uma necessidade orgânica. Então quando chega a hora de dormir, não importa, seu corpo não vai aguentá-lo. Você vai dormir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Até em cima da televisão. Então, quem já viu criança assim, tá brincando e de repente fala, essa é a criaturinha. Vai ver, tá dormindo em qualquer lugar, né? Então o adulto já é diferente, né? Poderia dormir no volante, dormir em pé, dorme na escola, dorme no trabalho, dorme onde tiver que ser. Ou seja, quando bater realmente aquela necessidade, vai acontecer. Nós não fomos feitos para não dormir. Se a gente analisar um pouquinho do lado do sonho da ciência, aquilo que a gente falou um pouquinho atrás. A história inteira da humanidade sempre se tentou decifrar os sonhos. Saber, ah, sonhar com aquilo significa isso e vice-versa. Mas até hoje, o X da questão é que cientificamente não se tem provado o que os sonhos significam, como eles realmente acontecem e os seus significados. O que temos provado até hoje na ciência é que os sonhos acontecem durante essa fase REM, que é o movimento rápido dos olhos durante o sono. É só isso que é cientificamente provado até agora. Todos reconhecem que os sonhos ocorrem nessa fase agora como e porque já não se sabe cientificamente. Mas a verdade é que todos nós sonhamos. Até quem levantou a mão e falou que não sonha, sonha. Pelo menos três sonhos por noite. De três a sete sonhos. Então, cegos, mudos, crianças, animais, deficientes, todo mundo sonha. E a lembrança dos sonhos varia de pessoa para pessoa. Dizem, não é cientificamente provado, mas é o que a gente leu, que as pessoas que têm sono leve normalmente se lembram mais dos sonhos do que aqueles que dormem pesado. E as pessoas que roncam para dormir lembram também menos dos sonhos. Eu acho que quem nunca é porque dorme tão pesado, por isso que não é que eu ia até a mão, né? Então, acho que isso é o que eu vou fazer. Eu não sei. Eu não sei. De Freud, de Freud, comparando a nossa mente com o iceberg. Isso aqui é uma comparação, né? É um desenho muito interessante que faz a gente entender muito bem como que a nossa mente se processa. Então, primeiro, ali em cima, nós temos o nosso conscious mind. Que seria, então, a nossa mente consciente, que como vocês estão vendo, é a pontinha do iceberg. É mais ou menos 5% de toda essa estrutura do iceberg. E ali, naquela mente, na parte da mente consciente, é onde nós guardamos todos os eventos do nosso dia a dia. Então, tudo que a gente viveu hoje está ali guardado naqueles 5%. E o restante inteiro do iceberg seria a nossa mente inconsciente, que seria, então, 95% da nossa mente. Então, essa parte inconsciente que nós temos, ela não é apenas a maior parte da nossa mente, mas é a mais importante. É onde a gente guarda todo o nosso passado e todas as coisas que também incomodam a gente. Fica tudo ali amazenado de sempre, né? Então, durante o nosso sono, essa mente inconsciente também vem à tona, assim como a outra. Então, vocês imaginam o quanto de coisas inconscientes que a gente guarda na nossa mente que vem à tona durante o sono, no caso, em sonhos. E muitas vezes, algumas vezes, vai fazer sentido e outras vezes, na maioria das vezes, é uma coisa meio misturada e distorcida. E a gente vai estudar mais um pouquinho e entender melhor por quê. E segundo Freud, ele fala que essa parte da nossa mente inconsciente impacta a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Que o nosso comportamento está sempre ligado nessa conduta que é quase que a gente não é realmente quem nós somos. Porque a gente age tanto pelo nosso inconsciente, então é como se as razões reais das nossas condutas não fossem as que a gente normalmente mostra. Porque o nosso inconsciente é tão complexo e tão pesado. E Freud, por ser o pai da psicanálise, foi dessa maneira, estudando isso aqui, que ele, então, desenvolveu o processo de psicanálise de terapia que a gente tem hoje. O que que é a terapia? A gente vai pegar na pessoa a parte inconsciente, né? Trabalhar pra trazer ele à tona, que seria pra parte consciente, para que, então, o processo e o problema possa ser trabalhado. É tirado aqui pra lá pra poder trabalhar. É um catarço, né? Cristina, e aquelas pessoas que sonham e que saem fora de casa e andam pelo arroz e voltam e no outro e não se lembram? Então, isso daí já é um pouquinho diferente. Isso daí já é um desdobramento que a gente vai falar um pouquinho depois. A gente vai cobrir os slides e aí no final a gente abre para perguntas e respostas, porque nem sempre a gente cobre tudo e tem, né, como é uma pergunta mais específica e a gente conversa um pouquinho mais sobre os detalhes. Para ilustrar como que nós sonhamos e nós armazenamos, então, toda essa informação, né, na nossa parte consciente, como a gente falou, também a nossa parte inconsciente e, além disso, nós criamos, nós mesmos, a nossa mente, cria imagens e símbolos de sentimento que a gente tem, né? Então, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês que mais ou menos ilustra essa parte. Então, prestem atenção na parte que vocês acham que estava presente no dia a dia deles, o que que veio do inconsciente deles e como que eles colocaram realmente isso numa imagem e num símbolo, a partir do sentimento que eles sentiam. Vamos ver. Aplausos 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 Ai, desdobrei! Esse negócio de sair do corpo enquanto tá dormindo é bom? Nova esticada no pêra espírito! Mãe, minha mulher! Que linda! O caso de olhar pra ela, será que a Juliana já desdobrou também? Afonso? Amor, você ainda tá aí dentro? Já saí. Tô aqui na sua frente. Meu Deus, quem é você? É uma bruxa. Meu Deus, uma bruxa. Socorro! Que bruxa, Afonso? Mirana? Mirana? Sim. Por que eu tô muito diferente assim, fora do corpo? Um pouco. Eu tô mais bonita? Não, exatamente. Eu tô feia, né, Afonso? Eu tô feia. Aliás, pra você, eu tô sempre feia, né? É o inferno, porque eu me cuido pra burro. Eu só vivo na academia. Eu quase mordi na missão pra poder ficar assim, magrinha, bonita pra você. Plástico é limpo, só toma que tívia. Mas pensa um pouco, Joana. Pra você, Afonso. Pra você. A culpa é sua. A culpa é minha? Eu sempre te achei linda, Ju. Tá. Então a culpa é dessa casa. Não sei. Da casa? O que é que tem a casa? O menino da padaria me falou que nesse terreno aqui, antes de construir essa casa, tinha uma coisa terrível, tá? É, Ju. Um McDonald's, essa casa tá refresca de energias gordas, entendeu? Só de respirar, eu engordo o que dentro, Afonso. Acho que eu vou tirar uma costela. Juliana, calma. Tudo bem, é importante cuidar do corpo. Até porque é o instrumento perfeito pra ajudar a cumprir nossas missões na Terra. Mas você tá dando tanta atenção pro corpo físico, que tá esquecendo de embeleza a sua alma. Mas o que que embeleza a alma, Afonso? Ah, sei lá, Ju. Tem que fazer o bem, ajudar o próximo, não ser egoístico, essas coisas. Afonso, você fala demais. Não sou cérebro que fala isso, não, Ju. Ó, Jesus, Francisco de Assis, Buda, enfim, todos os grandes mestres da humanidade. Não, Afonso, eu tô vendo. O espírito não mostra como a gente realmente é? Pois é, você fala demais e faz de menos. Muda a intenção, Juliana. O que eu quero dizer é que você tem que ser a pessoa melhor. Fazer a caridade, ajudar as pessoas que necessitam, situar um pouco. Nossa, amor, eu tinha um sonho tão estranho. O que foi? Eu sonhei que eu tava enorme de gorda. Ih, aí apareceu uma boca gigante, apareceu um jacaré, me dando lição de moral. Você quer dizer? Não é? Eu também tinha uma coisa dela. Foi, amor. É, eu sonhei que eu tava assim no castelo, eu tava olhando uma princesa linda dormindo, e aí, de repente, vem uma bruxa gorda enorme, eu também me lembro que eu não era de chique. Você já viu, né? Então, olha só o sonho que eu fiz, a coisa ficou meio atrapalhada, né? Peraí, eu vou ou não? Descebam. Então, tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sono espiritual. Então, nós falamos sobre a parte física e a gente muda agora um pouquinho para a parte espiritual. Então, o sono, a gente aprendeu que é um repouso que o nosso corpo precisa, né? Só que o espírito não precisa repousar. Então, enquanto o nosso corpo descansa, o nosso espírito se liberta. Aliás, o espírito precisa se libertar. Precisa. Eu acho que eu tava vendo isso hoje. Então, quando o espírito, então, se liberta e assume a sua alma, no caso, né? Quando estamos desencarnados e a alma quando estamos desencarnados. Então, a alma se liberta, porque ainda está conectada, ligada ao corpo, e assume as suas capacidades espirituais. Então, vamos só ler aqui. Na pergunta 402 do livro dos espíritos, como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? O sono liberta, em parte, a alma do corpo. Quando dormimos, estamos momentaneamente no estado em que o homem se endorna e causa morte. Isso deve vos ensinar uma vez mais, não temer a morte. Uma vez que morrer todos os dias. É interessante, né? Então, a gente entende que o sono foi mostrado tanto pra suprir a parte orgânica, como também a parte espiritual. A parte moral, como a Ivone acabou de falar, que é necessária, né? Então, enquanto o corpo recupera as atividades do dia a dia, que ele vai descansar, vai se refazer daquela parte da higiene mental que a gente falou, o espírito, ele vai poder sair do corpo e se libertar e ir viajar em outros lugares, encontrar suas pessoas afins. Ele vai poder ir pra onde ele quiser. Ele está parcialmente desprendido do corpo. Então, o sono é a porta que Deus lhe abriu para entrar em contato com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação que lhes deve devolver ao seu verdadeiro meio. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente entende um pouquinho mais porque é essa parte do sono em que o espírito, então, tem a possibilidade, né? Tem a chance de realmente ir para onde ele quiser, porque ele não está contigo, preso no corpo, que faz com que missões de espíritos evoluídos sejam mais fáceis aqui na Terra. Eles aceitam reencarnar aqui com menos recursos. Obviamente que eles vão aceitar porque eles são espíritos evoluídos e vêm com a missão que eles quiseram fazer. Mas o fato deles saberem que eles vão poder, durante o sono, sair e visitar os seus amigos e estarem em ambientes superiores, é para eles um alívio e tipo, ah, tá bom, né? Durante o dia eu fico lá preso e dentro do dia e noite eu vou para onde eu pertenço. E aí os sonhos são, então, o produto da emancipação da alma. Aqui a gente vai começar a entender um pouquinho mais porque ele é tão misturado. Se estendem aos lugares mais afastados ou jamais vistos e algumas vezes até a outros mundos. A estranheza das imagens do que se passa ou do que se passou, misturados com coisas do mundo atual, formam situações estranhos e confusos que parecem não ter sentido nem ligação entre si. A incoerência dos sonhos também se explica pelas lacunas incompletas do que nos apareceu. Então, os sonhos, então, são produtos da nossa mente consciente, com os sentimentos da nossa mente inconsciente e as imagens e os símbolos que nós criamos a partir desses sentimentos que podem ser bons ou ruins. Podem ser sentimentos de ódio, de inveja, de medo, de remorso, como também sentimentos de bondade, de amor, de caridade e enfim. Então, todos, toda essa mistura seria, então, o que a gente chama de sonho. Então, tudo ali como a gente viu no filme, ela se preocupava muito com a aparência, então, já estava ali no subconsciente dela e aí ela trouxe daquela maneira e depois, quando eles a cuidaram, já não faziam sentido, já pegaram uma parte daqui e outra parte dali. Então, já é uma superfície vindo à tona desses dois tipos de mentes que a gente acabou de estudar. E é exatamente por isso, por essa mistura da nossa mente, que, então, se dá origem aos sonhos, é que a gente não consegue decifrar exatamente o que o sonho significou e não consegue falar, você sonha com isso, significa aquilo. Casou com o sonho com igreja, porque você vai casar. Sonhou com cadeira, porque você vai morrer. Então, realmente, é uma besteira. Porque, como a gente viu ali, com a explicação do Freud e tudo, a nossa mente é algo muito complexo para que a gente tenha um sonho tão definido e tão clara ao ponto de tudo fazer sentido. Não dizendo que, às vezes, isso não pode acontecer. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas não é a maioria dos sonhos que a gente tem no nosso dia a dia. Aliás, Divaldo, tem uma palestra do Divaldo, no programa Transição, que ele fala muito interessantemente que os sonhos que a gente tem, observem os sonhos de vocês. Quando a gente sonha em preto e branco, são clichês da nossa mente inconsciente. Mas quando a gente sonha um sonho que tem princípio, meio e fim, que ele é rico em detalhes, que é um sonho colorido, que tem cores mesmo, normalmente é um encontro real no mundo espiritual que nós tivemos. Então, presta atenção se o seu sonho foi colorido ou não. E tem que prestar atenção em escrever, gente. Porque os sonhos, quando a gente sonha, assim que a gente acorda, durante 10 minutos a gente se lembra. Depois de 10 minutos a gente esquece 90% dos nossos sonhos. Então, às vezes já aconteceu isso comigo. Eu estou sonhando e aí eu já sabendo disso, que depois que eu acordar eu vou esquecer, nossa, não posso esquecer esse sonho, falando com a minha amiga, o sonho é Castaneira. Aí eu fiquei falando, tem que contar para ela tudo que eu sonhei. Nossa, mas eu vou acordar e vou esquecer tudo. Por isso que eu estou conversando sobre isso já no meu sonho. Então, o que se fala é que a gente... Então, se você quer lembrar do seu sonho, acorda e escreve 10 minutos. Depois disso, 90% já vai para o esquecimento. Então, tem que ter um caderninho lá e escrever todos os sonhos, né? E tem esse vídeo também que eu gostaria que a gente assistisse. Porque quando a gente fala dessa situação da alma, né? Que o espírito, que a alma, então, sai e se liberta temporariamente do corpo e a gente fala, ele vai para onde ele quiser, né? Então, ali na pergunta para o Centro 2, nos falou, pode ir para outros mundos, podem ir, né? Para as casas, para qualquer lugar. Então, a gente assistindo um pouquinho desse vídeo, vai mostrar para a gente mais ou menos aonde o espírito pode ir. Então, é só um exemplo para a gente ilustrar. Projeção astral é o processo pelo qual o seu corpo astral sai voluntariamente de seu corpo físico, enquanto este dorme ou permanece relaxado. Com isso, em total e completa segurança, você não fica preso aos limites da matéria. Seu corpo astral se mantém conectado com o seu corpo físico, por meio do cordão de prata, uma ponte energética entre esses dois corpos. Com seu corpo astral livre, você estará pronto para desfrutar de uma maravilhosa experiência de liberdade e êxtase e se deslocar para onde quiser. Você pode viajar para o fundo dos oceanos, pode sobrevoar por cima dos prédios e das cidades, pode observar pessoas conhecidas e amigos. É uma prática. Pode, inclusive, atravessar os limites do tempo e visitar antigas civilizações e seus costumes. Você pode viajar através do espaço e conhecer diferentes planetas, galáxias e lugares nunca explorados. Seu corpo astral pode também estabelecer contato com mestres espirituais. Pode conversar com eles. Pode ser conduzido para o arquivo dos registros akásticos e conhecer informações de seu presente, seu passado e das probabilidades do futuro. Essas informações irão revelar quem realmente você é e te ajudarão a obter preciosos insights sobre sua atual existência. Você irá crescer espiritualmente e, mais do que isso, será capaz de encontrar respostas para tomar suas decisões com grande sabedoria. Com os registros das possibilidades futuras, enxergará com clareza quais são as melhores opções para suas decisões nos negócios ou em qualquer área de sua vida. E, então, quando quiser retornar ao seu corpo físico, simplesmente pense-lhe que, rápida e tranquilamente, o seu corpo astral estará novamente integrado ao plano da matéria. Então, olha a viagem dos espíritos. Então, imagina o espírito vindo com todas essas informações de todos os lugares que ele estudou, de todas as coisas que ele viu e esses sonhos realmente fazerem todos os sentidos. Então, depende se é um encontro aonde foi uma coisa mais prolongada com uma pessoa que você vai ter mais fatos para lembrar ou se foi uma viagem astral de ir em um lugar diferente, meu, porra, se sabe. Então, nós sonhamos o que nós somos. O que isso significa? Porque, quando a gente vai dormir, o nosso corpo está cansado. Mas, a nossa alma também está cansada do nosso corpo e ela também quer sair. Então, a gente quer fazer ali o que aquele vídeo nos mostrou. Então, o espírito, como vocês viram ali, tem um cordão que ainda liga o corpo ao espírito. Então, ele está liberto, ele está parcialmente desprendido do corpo, mas ele ainda já consegue gozar de uma liberdade muito maior durante o sono do que quando nós estamos acordados. Quando a gente está acordado, ele está aqui, não está lá no oceano, no Egito, onde mostrou o vídeo, está aqui. Então, a liberdade não é plena, mas já é, tem que estar bastante comparado ao que seria acordado. Então, o espírito, uma em direções às suas tendências pessoais às quais se vincula. Então, ele pode ir para onde ele quiser e, obviamente, e assim como nós temos a liberdade de irmos para onde nós quisermos, como encarnados, também tem um espírito. E a gente vai frequentar os ambientes e andar com as pessoas que são afins da gente. Então, não poderia ser diferente em relação ao nosso espírito. A nossa alma também vai ali aonde eles querem visitar. Dizendo isso, a gente conclui, então, que a gente poderá, que a alma pode ir para as ondas inferiores quanto superiores, da mesma forma que é aqui no processo onde estamos encarnados. Então, o que acontece quando a gente resolve fazer uma visita ao mundo inferior? Então, primeiramente, durante o sono, muitas vezes acontece esse encontro com os nossos obsessores pessoais. Obsessores pessoais, para quem não sabe, são aqueles espíritos que estão ligados com a gente, que a gente normalmente é devedor deles de alguma razão. E se eles não estão aqui no plano encarnado, estão no plano espiritual, então, quando estamos desprendidos do corpo é um momento propício aonde de espírito para espírito eles se encontram, de alma para espírito. E também, a simbiose, existe a simbiose de pensamentos facilitando o ataque ou a proteção espiritual. O que significa isso? Da mesma nossa vibração, a nossa sintonia espiritual é o que vai atrair os outros espíritos também nessa mesma sintonia e vibração espiritual. Então, da mesma forma que aqui a gente atrai os nossos afins, acontece exatamente da mesma forma do plano espiritual. Então, por que que às vezes a gente acorda exausto? Alguém aqui já acordou super cansado, tem que nem dormir, tem que voltar a dormir? Então, isso se dá quando a gente visita um lugar onde as energias são densas e os fluidos são negativos, o nosso espírito recebe essa carga e como o nosso corpo ainda está ligado ao espírito ou repercute nele. Então, a gente traz esses fluidos densos e negativos para nós. Está com a gente, está no nosso corpo. E aí, a gente acorda e exausto. Agora, também, a gente não pode esquecer o que a gente falou no início. Se a gente não dormir, a gente também vai acordar exausto. Isso significa que você foi lá para o mundo interior ou alguma coisa ruim. Só que, obviamente, a gente também pode fazer uma visita. Quando a gente fala que mundo superior e mundo interior, a gente está falando mais no sentido de sintonia, de vibração, dos ambientes que a gente vai decidir visitar. Não necessariamente um planeta inferior, um planeta superior. A gente está falando de um ambiente que a gente queira visitar. Então, quando o espírito, obviamente, não tem essas más tendências e esses maus instintos, ele não vai para a balada, para a noitada, para o santo, seja o que for. Não estou nem falando que isso é inferior. Ele vai para onde? Ele vai visitar os amigos, vai para alguma escola espiritual, cuidar do seu adiantamento moral. Assim como que a gente vem para o centro espírita ou então a gente pode ir lá para outro lugar que não tem nada a ver. Então, depende. Então, da mesma forma que a gente pode ir para um lugar assim, a gente também pode ir visitar um ambiente mais superior. E, obviamente, que lá a gente vai encontrar o quê? Os espíritos de luz. Agora, uma razão pela qual a gente não tem uma lucidez total desses conselhos, digamos, que se a gente está indo lá para visitar esse lugar para o nosso adiantamento moral, a gente vai, obviamente, receber conselhos. e nem sempre a gente se lembra lucidamente desses conselhos. E isso acontece porque o nosso espírito, toda vez que está nessa viagem menstrual, são experiências que o espírito registra, não o nosso corpo. O nosso corpo está lá deitadinho do mundo. Então, são experiências do espírito. Então, quando o espírito volta para o corpo, a gente não tem aquela lembrança lúcida. mais sempre ficam as intuições e os pressentimentos daquilo que a gente vive, né? E por mais que a gente ache que não, os pressentimentos e as intuições que a gente recebe durante esse período do sono do nosso espírito, coordenam, impactam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, muitas vezes, aquela decisão que a gente tomou foi aquela intuição que a gente teve no nosso sono. foi aquele pressentimento de que você já viu algo acontecer que não vou fazer. Então, enfim, esses sonhos, intuições, embora a gente não lembre exatamente do que foi dito para a gente, a gente vem com essa intuição. E aí, por que vocês acham que a gente acorda revigorado? Quem aqui dormiu já uma noite e acorda e fala nossa, vou poder ficar três dias sem dormir agora em três noites. Então, cheio de energia que eu acordei, né? Aquela mesma razão que a gente falou anteriormente. obviamente que nesses lugares a gente vai então receber uma carga de fluidos mais leves, positivos, que vão, da mesma forma, impactar o nosso corpo físico. Pesadeles. Quem aqui é pai, mãe, tio, avó, padrinho, sabe que porra, sabe, né? Tem criança que tem um monte de pesadelo. Adulto tem pesadelo e criança também. Então, é importante a gente entender, principalmente do lado da criança, porque é triste ver as crianças, né? acordar, morrer os meses, os pais desesperados, não sabem o que fazer. Aí as crianças ficam com o perigo. Então, é importante a gente entender que, principalmente, antes que a criança complete sete anos de idade, a gente aprende na doutrina espírita que eles ficam mais pra lá. Então, significa que as experiências da vida anterior, às vezes, estão muito fortes na criança. e muitas vezes, esse espírito reencarnou com medo. Ele não se sentia, talvez, totalmente pronto pra essa encarnação. Então, ele tem medo de falhar, tem medo das dificuldades que vai encontrar e isso ocasiona pesadelo durante o sono. Às vezes, é um encontro com aquele obsessor espiritual, às vezes, é um encontro com aquele espírito que foi o ar que não queria que você viesse, porque não queria te perder temporariamente. Então, são inúmeros fatores, mas é essa experiência espiritual que a criança, antes dos sete anos, tem com mais força, digamos. E também, é importante manter a calma. Então, se a criança acorda desesperada, o pai, a mãe, quem estiver com a criança, não pode ser o desesperado do outro lado. Tem que manter a calma, para que o passe, então, essa confiança para a criança de falar, olha, o papai está aqui, a mamãe está aqui, eu te amo, você não está sozinho, eu não vou te deixar sozinho, eu vou te proteger, vai dar tudo certo, não se preocupe, eu vou ficar aqui com você até você dormir. Enfim, acalmar a criança para trazer esse senso de confiança. E muitas vezes, as crianças falam, mas eu estou vendo o fantasma, eu estou vendo alguma coisa. Então, é importante que se adresse, que elucide isso na realidade infantil. e não, não fala isso menino, que coisa feia, isso é coisa ruim que você está vendo, isso não existe, não, você não está vendo nada, que fantasma, é para o que você assistiu. Enfim, é conversar na linguagem infantil e explicar, tá bom, então, se você está vendo, é seu amiguinho, não vai fazer nenhum mal para você, não tem problema, aí às vezes a criança, ah, não, mas eu estou vendo, é muito feio, é um monstro, é um fantasma. Aí você tenta explicar, não, é uma pessoa que está com problema e veio atrás de você porque está pedindo ajuda. Então, você explica para ele que você é pequenininho, não sabe ajudar, tem que pedir ajuda para Jesus, né? Ou então, fala para o meu pai e minha mãe que ele leva você lá no centro espírita. Fala lá que o meu pai e minha mãe tem que fazer. Então, na verdade, a gente conversar com a criança não é que acalma, se os pais sabem o passe, frequentam o centro espírita e a paciência, é um bom momento para dar o passe na criança, mas se não é o caso, trazer no centro para receber o passe. E Cris, eu queria contar uma história que eu acho bem engraçada com a casadeira de criança. Meu filho mais velho, quando ele era pequeno, ele é convidado várias vezes com um pesadelo e o pesadelo dele era um esconde-bote de cueca correndo atrás dele. Só que o interessante é que ele não assistia muito Spongebob e lá em casa não tinha nada de Spongebob para atrair esse pensamento e tudo mais. E o interessante é que algumas semanas atrás, o mais novo acordou com um pesadelo, chegou na nossa cama e a gente perguntou o que aconteceu ali. Eu sou o Spongebob correndo de cueca e nunca escutou a história do mais velho. Coincidência, né? É a mesma coisa. Pois é, então a gente não sabe que a gente faz umas imagens que são impressas no nosso subconsciente. Então é bom a gente pegar o gancho dessa coisa que o Zé falou, porque é muito importante preparar a criança para dormir e ter cautela no que a criança assiste antes dela dormir. Porque imagens, espelhos, barriores ficam no inconsciente. Então é bom, se recomenda que antes, criança que tem muito problema com o pesadelo, que antes dela dormir, lê uma historinha de pouco de fadas. Porque é uma coisa bonita, é um final feliz e isso coloca a criança numa faixa vibratória antes dela dormir onde os espíritos perturbados não conseguem entrar. Então é tipo a vibração daqui e a perturbação daqui embaixo não consegue entrar. Então as crianças que tem problema no sono é isso que é doutrina. o doutrina espírita recomenda. E obviamente que nós também temos pesadelos. E aí o que o Divaldo fala pra gente em relação a isso é que às vezes os pesadelos são tudo aquilo que a gente viu, são os clichês do nosso consciente, enfim, todas aquelas coisas que tem sonhos, estresse, diatria que a gente criou, seja o que for. Mas algo que ele recomenda que nós façamos é que quando a gente acordar do pesadelo ele se acalma, respira fundo, faz uma oração e reprograme o seu sonho. Então se você acordou desesperado porque você morreu no sonho, alguma coisa aconteceu com você, então você vai reviver aquele sonho, pensar no sonho. Quando chegar naquela parte triste que te angustiou, você fala, não, então sei lá, você foi atropelado no seu sonho, então chega a parte quase que você foi atropelado, não, aí você parou, olhou para os dois lados, o carro passou você reprograma o seu sonho. Então aí você deita para dormir e você vai ressonhar o seu sonho com um final diferente. Recomendação do Divaldo, tempo. Você sabe que eu tentei a última vez? Foi? Não tentei. Se não der certo, tem um sonho. Mas a gente às vezes não lembra, né? Pois é. Do sonho. É porque às vezes, vocês não têm essa impressão, a gente está tendo um pesadelo, aí parece que você não consegue dormir o ano inteiro, porque você fecha os olhos e o pesadelo volta todinho, parece que continua, parou e se acordou, você deita, continua naquele, de onde parou? Então parece que é aquela coisa que não está saindo da sua mente. Então como a gente aprende que os nossos sonhos são a liberação do que a gente estava lhe pensando, então se a gente repensar todas as boas e a gente reprogramar, é aquilo que vai ser liberto no momento do sonho da nossa mente. Aqui. E orar e vigiar antes de dormir, né gente, para finalizar. Então o que a gente entende? O que a gente aprende? Que um terço da nossa encarnação a gente passe dormindo. Então se Deus quisesse que nós aproveitássemos cada minuto da nossa encarnação acordados, Ele não teria nos feito de forma que a gente precisasse dormir como nós falamos. Então Deus nos deu esse um terço da encarnação para a gente dormir porque tem uma razão de ser. E a razão é a oportunidade de nós voltarmos para a casa. Onde é a nossa casa? No mundo espiritual. No mundo espiritual. E voltar lá para fazer, para visitar as pessoas que a gente ama, para viver, para continuar no nosso adiantamento moral. então existe uma razão pela qual Deus ao nos criar e a nossa condição orgânica Ele fez com que a gente precisasse dormir para que a gente tivesse então essa oportunidade. Um terço da encarnação é muita coisa. Então olha a oportunidade que a gente tem de se programar, de se planejar para dormir bem, para sonhar bem e aproveitar esse momento e esse um terço da encarnação que a gente tem. Então se recomenda que não durmamos contrariado, alcoolizado ou comente mais. Por quê? Porque quando a gente está assim, como é que está a nossa vibração? Está aqui ou está aqui? Fica aqui, né? E aí o que acontece? Os espíritos que estão lá no mundo espiritual vão tudo clicar com a gente. Então quanto mais sintonizado e elevado a gente tiver, melhor a gente vai ser ou protegido ou atacado espiritualmente. Val Teixeira falou uma frase aqui. Não sei se se lembra. No Brasil tem aquela chavão, né? Diz-me com quem andas que eu te diria que é. E na hora de dormir diz-me com quem andas que eu te diria que quem andas. Exatamente. Então é de essencial importância que nós façamos uma higiene mental antes da gente dormir. Assim como a gente escova os dentes, coloca o pijama, se prepara fisicamente para dormir, a gente deve se preparar mentalmente para dormir. Então é fazer uma oração, é ler uma página, né? elevar o pensamento para que a gente então vá dormir com a possibilidade de projetar esses pensamentos elevados e aí os espíritos vão ver, né? A gente vai estar vibrando em uma outra sintonia e mais uma vez a gente vai ser então espiritualmente protegido ao invés de atacado ou então de acordar com aqueles punhos negativos que nós falamos. Então esse livrinho Orar e Vigiar que a gente tem na biblioteca excelente, são páginas curtinhas. Então imagine a diferença da gente ler uma página que faz nossa, né? Que coisa bonita que eu vi realmente faz sentido ou da gente estar assistindo um filme de terror ou um filme de guerra e dormir com aqueles clichês na nossa cabeça a gente vai dormir tudo vai ser liberado e como é que a gente vai acordar? Que tipo de sonho que a gente vai ter, né? Então o sono e os sonhos não são fenômenos isolados. Então é importante que a gente entenda isso, não é que acontece exatamente por isso por aquilo faz parte tudo faz parte da nossa conduta. Então a nossa conduta é o que vai dizer que tipo de sonhos que nós vamos ter. Então depende-se na nossa mente consciente quais são as nossas tendências como a gente vive nossa vida é aquilo que a gente tem armazenado para liberar assim como o nosso passado e o nosso inconsciente é o que a gente vai liberar. Então é sempre o que a doutrina nos traz que é o trabalho no bem e a reforma nítima. Então quanto mais a gente conseguir controlar a nossa mente é ali que vai ser o produto do nosso sono e dos nossos sonhos. Então está estritamente ligado a isso. Então é importante que a gente reflita no conteúdo dos nossos sonhos porque a gente tem que usar o conteúdo dos nossos sonhos não para tentar adivinhar isso é coisa que é aquilo aquela coisa que a gente já comentou porque isso é desimportante não importa se você adivinou tentou decifrar vai que você errou vai que você acertou não faz diferença o que tiver que acontecer vai acontecer e pronto. Mas refletindo o conteúdo dos sonhos é como se nós fizéssemos uma autoanálise por que que eu estou sonhando assim? Por que que eu estou acordando assim? por que que eu acordei bem? Por que que eu não acordei bem? Por que que esse sonho me persegue? Então o Divaldo conta uma história interessante que ele sempre sonhava que ele estava sendo roubado que ele estava com a maletinha dele e de repente chegava bem roubado e ele acordava todo angustiado todas as vezes ele sonhava com isso aí ele fez isso daí uma reflexão uma autoanálise por que? Então ele chegou à conclusão de que ele tinha muito medo de ser roubado e por ele ter muito medo de ser roubado de esquecer o negócio na hora de dormir realmente acontecia porque estava ali já no consciente o consciente dele estava all over the place esse medo essa coisa que ele trazia essa preocupação que ele trazia então realmente acontecia no seu sonho e aí a partir do momento que ele aceitou que se esqueceu esqueceu se foi roubado foi roubado faz parte acontece com você com você com você então por que que não pode acontecer comigo ele parou de sonhar então a gente vê que o tratamento se você não dorme bem e se você não sonha bem o tratamento é de dentro pra fora e não ficar tentando adivinhar coisas que a gente não vai nos trazer a resposta então a gente já está aqui acabando essa foi a nova tem vários assuntos dentro da literatura espírita nós temos muitos muitos livros que falam sobre os sonhos e os sonhos então a gente pode ler mais e saber mais se quiser